Estamos viajando entre Monte Alegre e Prainha Onde tem bastante gerais Quando eles fazem os arcos, o que rebrota são os coqueiros E ali uma montanha parcialmente intacta Eles já começam a fazer os roçados em cima da montanha também A terra aqui é um areal Então isso aqui é o típico roçado Eles vêm e cortam as árvores que tinham lá no meio, pode ver um quadrado Lá também um roçado E aí vão queimando e vão até que não tenha mais nenhuma vegetação Só terra pra plantar Plantar mandioca, plantar milho, feijão ou criar gado Que é esse caso aqui desse lado Então essa é Monte Alegre Aí tem as casinhas na beira da estrada Mas já todas com energia elétrica Luz para todos Como dizia meu amigo Crony aqui do Monte Alegre Foi Lula que fez Antigamente era tudo sem energia nenhuma E aí tá o gado E aí tá o gado É a época da cheia agora Chegando bastante pra cá Então é isso As unidades aqui de Monte Alegre Anterior do Pará Seguimos a estrada E aí